Galera, o bebê Sonic tá ali e o Sonic Aranha tá espionando ele! É o filho dele e ele tá espionando o bebê Aranha porque parece que ele tá chateado por não ter nenhuma namoradinha, galera! Olha isso! Eu sou o bebê Sonic e eu tô muito triste! Eu não tenho namoradas, eu acho que eu vou ter que beijar a parede! Caramba, galera, que bad! E por que esse bebê não tenta baixar o Tinder? Quero dizer, o Tinder acho que é maior de 18! Tadinho, ele tá muito mal! Ele não consegue realmente nenhuma namorada! Droga! Ele tá parecendo o eu! Ai! Eu sei como é, bebê Sonic, vai ser complicado, cara! Mas um dia você arruma alguém que pareça com você, meu lindinho! Ele só não pode descobrir que tem alguém espionando ele! Ô, tia, 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 tia! Você sabe como é que eu conheço? Você tem uma filha e eu preciso dar um beijinho! Caramba, ele tá se oferecendo pra filha das pessoas na filha! Ah! Ela não me deu atenção! Tá, se ele não pode ver... Ah! Papai! Ah! Você tá me espionando! Ah! Não, não, não! Galera, ferrou um Sonic aranha está atrás do bebê e ele descobriu que o seu pai tava espionando ele e que... Ai, o filho dele é uma decepção! Droga! Caramba, ele vai ter que ir atrás desse bicho! Ah! Ele corre muito devagarinho, galera! Eu sou o filho afanado do Sonic! Pegou o pior carro, papai! Caramba! Caraca, filho! Eles estão numa super perseguição e já bateu! Não aguenta ter o melhor carro e não saber dirigir, seu infeliz! Toma! Infeliz é você, papai! Que fica... Nossa! Ele tem outro carro! Que desculpa do seu filho! Ah! Eu sou mágico! Eu tiro o carro do nariz! Volta aqui! Ai, caraca! Sai da frente! Volta aqui, da minha aranha! Nossa senhora! Eita, pega! Tá explodindo tudo aí, seu infeliz! Ah, papai! O senhor está roubando! Toma! Não! Essa perseguição! Ah, quer ver? Não vou deixar você passar! Não vou deixar você passar! Não! Toma! Errou! Infeliz! Não, não, não! Volta aqui! Pronto! O dia de papai com o filhinho! Galera, o Sonic tirou uma moto do seu próprio cabelo! Caramba! Não tem grade! Caraca! Ele conseguiu ultrapassar a grade, velho! Olha que loucura! Mas o Sonic aranha está indo pegar um quadriciclo! Mas, peraí! O que que eu... Olha, tá atirando nele! Não! Papai, não! Ah! Vou pular! Nossa! Volta aqui, seu maldito! Uhul! Eu tenho um barco! Caraca! Eles vão pegar o helicóptero e vão fazer uma perseguição de helicóptero até na praia! Ah! Espero que ele não destrua a merda toda! Ali! Tem um helicóptero aqui! Ah! Pega! Pega! Pega esse helicóptero! Sonic aranha! Pega esse helicóptero! Você tem que perseguir o seu filho! Ele não pode fugir! Caramba! O que será que o bebê Sonic vai fazer sem o seu pai? Ele não pode fazer nada de errado! Olha, seu pai está indo atrás dele! Oh! Ele levantou o voo! Ele está fugindo! Ele está fugindo! Nossa! Olha que loucura! Nossa! Ele não vai fazer uma perseguição! Mas o carro do Sonic Aranha... A parada de siga! O helicóptero do Sonic Aranha já está fumaciando, galera! Olha que loucura! Nossa! Nossa! Ah! O oxi! Eita, priola, velho! Vai dar ruim, galera! Vai dar ruim! Meio de... Uou! Ah! Não! Ah! Nossa, meu filho! Ah! 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 Tinha que deu a espionar o seu filho! Filho! Você não tem idade pra namorar ainda! Você é muito bebê! Volte aqui! Pare! Eu vou namorar quem eu quiser! Galera! Deixa o seu joinha se você gostou dessa super aventura que foi o início desse vídeo super maluco! Tamo junto e agora bora ver o que esse bebê aranha vai fazer! E eu tô achando que esse Sonic aranha vai acabar vendo coisas que ele não gostaria de ver do seu próprio filho! não! E aí! Ah! Senhor pato! Ah! 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 O que que você está querendo aqui na barraca do seu pato? Que é um relógio, um óculos raibã, cor original! Não, senhor pato, eu preciso de estilo e VSM! Ai, eu preciso de uma nova namorada, mas eu não consigo! Calma, cara! Uma namorada que você quer? Ontem chegou uma menininha parecida com você aqui, Rosinha! Ela comprou três óculos da Hello Kitty! Talvez ela faça um bom par com você! Ai, que legal! Pra onde ela foi? Será que eu consigo namorar ela? Mas eu sou muito feio! Minha autoestima tá lá embaixo! Ai, pode ter calma, bebê! Olha só, só que tem um problema! Ela não fala português! Ela fala... Ela é da Holanda! Ela só fala inglês! É pra sempre que eu tô fazendo um curso do Mairo Veigara! 3.0! Do you know how to speak in inglês? Yeah, I speak in inglês! Vou te dar a localização dela! Parece que ela está lá no pia de Santa Mônica, andando de pedalinho! Aqui! Ha-ha! Tá atrás dela, meu! Obrigado, pato! Ele tá ferrado pra falar inglês com ela! Galera, olha só! Tem alguém dirigindo essa Saveiro Cross aqui no pia! E... Nossa, atropelou a mulher, velho! Que maluquice! Calma! Hã? Parece que é a bebê Sônica de que o pato tinha falado! Isso deve ser super normal lá na Holanda, ficar atropelando as pessoas! Mas... Caramba, olha o que ela tá fazendo! O que é ali? Que loucura! Ai, ai! I'm getting some because I want to be a marquinha de biquíni! Ai, ai! I will come! Ah, little baby! Hello! How are you? I'm fine! Ai, 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 I need you! Eu não falo português! I don't speak português! I just speak in inglês! Eu falo português! I want to kiss your mouth! Eu quero um beijo na sua boca! Um beijo na minha boca? Kiss my mouth? Yes, I kiss my mouth! But I need a courage! And very brave! No, but I never kiss! Eu nunca dei beijo na boca, não! Não, você nunca deu beijo na boca? Ah, então I teach you a kiss your mouth! And my tongue with your tongue! Two snakes! Minha boca vai deixar sua boca e nós vamos fazer duas cobrinhas! Olha só! Um hot dog! Cachorro quente? Hum, adoro! Só vou te beijar se você comprou um hot dog pra mim! Hum! Hum, I bought a hot dog for you, novinha! A little bit girl! Yeah! Please, please! I am... Aqui! I am a thief! Please, compra pra mim! Tom! Peraí, aqui! Ótimo! Hum! Hum, am, 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 am! Eu gostei! Thank you, thank you, thank you! Agora! Agora! Agora o meu beijo! Ok! Hum! Ah! Thank you! I think nobody will! Espero que ninguém tenha visto, né? Ok! Eu não esperava por isso! O pai dele tava vendo tudo! Calma aí! Será que ele já vai fazer a thumb? Olha isso, galera! Uh! Nossa! Olha que loucura! Ele já está vendo o seu próprio filho se beijando com a menininha! Olha isso! Meu pai, não tô acreditando nisso! Olha, galera! Que absurdo, mano! Tô igual o Lipão fazendo thumb no vídeo! Tá, olha só! Vamos ver o que o papai vai fazer! Ai, minhas crianças! Vocês não têm idade pra isso! Ah! Papai, eu vou embora! Caramba, ele surtou! Mas, enfim, é isso! Espero que vocês tenham se divertido nesse vídeo!